Faça comigo uma peregrinação a três países da Europa, França, Espanha e Portugal, passando pelo Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Santiago de Compostela, Nossa Senhora de Sameiro, Bom Jesus de Praga e Fátima, terminando em Lisboa. Saída 10 de outubro. Não perca tempo. Vagas limitadas. Ligue para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje comigo. Olá, olá, família Encontro com Cristo. Tenho uma notícia que todos estavam esperando. Dia 15 de setembro, nós estaremos realizando o nosso grande louvor no Ginásio Municipal de Itapecirica da Serra. Das 8 da manhã às 17 horas com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Com o padre Ailton Fernandes, padre Rodolfo Camarota, Ironi, Espoldaro e eu. E animação com a Fraternidade São João Paulo II. Formando a sua caravana e também compartilhe com todo mundo, eu espero você. Olá, eu sou o padre Alberto Gambarini. E nós estamos nos encontrando por causa da vontade de Deus com toda a certeza. Você quer estar comigo o dia inteiro? Acompanhe-me também através das minhas redes sociais. Santa Faustina diz, Oh, como é grande a misericórdia de Deus, que toda a alma a glorifique. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Eu gosto muito de uma palavra do Papa São Paulo VI, aonde ele dizia, Ou nós vivemos com alegria a nossa fé, ou nós corremos o risco de perdê-la. Diante destas palavras, muitas pessoas poderão então dizer, é fora da realidade. Nós vivemos em um mundo de violência, de guerras, de fome, de miséria, questões financeiras e tantos outros problemas que impedem a gente de viver a alegria. Porém, como cristãos, nós temos que lembrar aquilo que nos ensina a palavra. A alegria é fruto do Espírito Santo. Portanto, a alegria é uma questão de atitude e não de circunstância. Não é a alegria do sucesso, das coisas sempre dando certo, porque a vida não é assim. Mas é a alegria da certeza de que, apesar de todo este tempo de confusão que nós vivemos, nós não perdemos a esperança, nós continuamos avançando, continuamos realmente crendo. O apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 e seguintes, ele nos diz, Repare, Paulo está repetindo, vivam sempre contentes. É como se ele estivesse dizendo, sorria mais, abrace mais, ame mais, leve a vida com leveza, sem peso, olhando para frente e não para trás, olhando para Deus e não para circunstâncias que podem ser, às vezes, negativas. E o segredo de Paulo é que ele diz, em todas as circunstâncias, dai graças e dizer, Senhor, eu te louvo, por esta situação difícil, porque eu sei que eu posso enfrentá-la com a Tua presença. Eu te dou graças. Quando nós descobrimos esta força da alegria, fruto do Espírito Santo, e nós buscamos esta alegria no louvor, nós teremos momentos que talvez a gente fique triste. Teremos momentos em que nós vamos vacilar, mas não durará, porque nós seremos capazes de ter a atitude da reação com a ação do Espírito Santo. E aí, então, nós vemos, as trevas do nosso coração se transformam em luz de coragem. Deus maravilhoso, muitas vezes, nós enfrentamos problemas que trazem tristeza, preocupação, medo. Por isso, eu peço agora, a força do Espírito Santo, para que estes Teus filhos e filhas possam aprender a abraçar mais, sorrir mais, amar mais, pela certeza da Tua presença. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, disse, Fazei tudo o que Ele vos disser. Esta é a visão, a missão do programa Encontro com Cristo. Levar a todos o encontro com o nosso Salvador, o Filho de Maria. Porém, nós precisamos da Sua ajuda. Sim, o único patrocinador do programa Encontro com Cristo, nestes meus 35 anos, nos meios de comunicação, é sempre aquele que vê. É com a Sua ajuda, com a Sua oferta espontânea, que nós vamos continuar no ar. Ajude-me a continuar com o programa Encontro com Cristo. Você pode fazer uma colaboração espontânea agora, usando o Pix, como está aparecendo, e também você pode entrar no nosso site, encontrocomcristo.com.br, para ter outros meios para colaborar. Hoje em dia, é muito fácil você nos ajudar. E de coração, eu quero agradecer a você. Ajude-me. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa, enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tenha atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água, para que possa afastar de todos os lares, toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a Tua benção e também os Teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora, eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Quem já não precisou de uma oração de cura e libertação? O Padre Alberto Gambarini organizou nesse livro diversas orações para que todo cristão possa estar preparado nos momentos de necessidade. Um livro simples e prático que será o seu apoio em qualquer situação. Mais de 500 mil pessoas já estão usando esse livro. São orações milenares, que já foram fonte de milagres na vida de muitas pessoas. E hoje, pode ser para você também. Adquira o livro Orações de Cura e Libertação no site lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias. Você acompanha o programa Encontro com Cristo, meu trabalho, nas redes sociais? Então, ajude-me a mantê-lo no ar. E é muito simples e fácil. Faça um Pix. E assim você estará salvando vidas. Aqui é o seu lugar. Encontro com Cristo.